Professor Jaime, hoje nós vemos, assistimos na TV, ouvimos no rádio, lemos nos jornais, revistas, internet, o anúncio de muitos produtos e remédios naturais. Na sua opinião, qual é o melhor remédio natural? Ele é muito simples. O melhor remédio natural que existe, Hipócrates, o pai da medicina, já dizia, alimento. Teu alimento seja o teu medicamento. E isso não se dá importância hoje. O melhor remédio do mundo é uma alimentação correta. Porque o estômago é a oficina onde se elabora a saúde e a vida. Tudo depende do estômago. O olho vai depender do estômago. Se não digere bem, vai ficar fraco. Pode ficar até cego, né? Os nervos dependem do estômago. Tiram força de lá também. Os músculos dependem do estômago. E muita gente não digere bem. Comem, mas não digerem. Tem febre interna, que azeda a comida antes de acabar a digestão. Então ficam fracos, cansados, não sabem por quê. A oficina do corpo está falhando. É justamente ali que não está bem. E o melhor remédio, então, é a comida. Mas a comida que tenha valor nutritivo, que seja natural, integral, que seja colhida e logo consumida. E isso na cidade, Flávio, você há de convir, é difícil. Como é que você vai ter uma fruta fresca na cidade? Depois de 25 horas apanhada, uma fruta perde as suas vitaminas. Então você come a fruta, aparentemente natural, mas não é. Ela perdeu as vitaminas. Quase todas elas, depois de 25 horas, perderam. Por isso se explica uma coisa muito curiosa. Dengue. Só existe em cidade. Na roça não existe. Por quê? Porque a dengue, fundamentalmente, é problema de nutrição, de defesa orgânica. Na roça, a pessoa tira tudo fresquinho da lavoura. A batata, a mandioca, o milho. Vai na horta, pega a verdura fresquinha. Apanha a fruta do pé na hora, consome. Apanha lá a melancia, assim por diante. Tem todo o valor nutritivo. E ele sabe como produziu, sem veneno. Então ele tem imunidade, ele tem energia. A dengue não tem vez. Na roça você não acha dengue. Só um exemplo é esse já. Então o melhor remédio do mundo, que cura no mínimo 70% de todas as doenças, é a boa alimentação.